Fala galera do YouTube, aqui quem fala, peraí gente, fechei aqui, fala galera do YouTube, aqui quem fala sou eu, Raul, ó gente, eu vim aqui avisar, eu vim fazer aqui uma gameplay, né, então, daí eu vim só avisar aqui uma, não, vim avisar e fazer um vídeo, então, eu aviso aqui uma coisa, que o canal do Gabrielzinho não vai ter canal, tá, vai ser canal junto, o Gui vai gravar o vídeo amanhã, eu acho, né, se ele vim aqui na minha casa, que daí gente, eu tô pensando em a gente também jogar GTA, entendeu? Fugir, viu só? Então, ó, eu também vim mostrar aqui um easter egg da Rockstar Games, ó, não é desse lado aqui não, tá? Ó, eu sou nível baixinho, ó, o filha da Ega, não sabe dirigir não, ó, vai горra branca ou não. Cês, o filha da. Vai se. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi oi, oi, meu filho. Filha da puta. Porra, o filho da puta, aí caralho, aí caralho, fode com a mãe. Oita pomba, véi, depois eu vou estourar a cara do maluco. Então, como eu ia falando pra vocês Tem um easter egg aqui Mas não naquela ambulância Não naquela ambulância preta Nem nada, tá? Só tem que ser nessa Rx Rockstar Games Vai se ferrar, mano Mostra do meio pra mim Vem cá Olha só isso, gente Que eu fui mostrar O easter egg, né? Não sei se tem mais Se tiver mais, deixa ali nos comentários Não deixa com nada Nem nada Nem nada Tá vendo? Licença policial Deixa eu ver Deixa eu ver Ninguém sabe de nada Eu vou entrar aqui Aqui no lugarzinho Só pra vocês saberem Qualquer lugar que você tá Entra Nossa Olha o bom policial Macho aqui, velho Fugir, viu? Fugir, viu? Ah, não dá pra mim entrar Deve ser bom, né, gente Mas não Joinha, véi Joinha, né Se não tiver, vai acontecer Aqui um assalto Sabe por que vai acontecer um assalto? Por isso daqui, ó Uhul, cheira isso Cheira isso Cheira isso daí, ó Não dá joinha, tio Não é gostei Beleza Agora, meu filho, acho bom você ir passando a grana, tio Acho bom você ir passando a grana Você não passa a grana Olha o que acontece, ó A mira tá na tua cabeça, tio Não tira, você não tira, hein Nossa Assalto a mão armada Olha o que acontece Vai, irmão, me leva Ah, fuck Um mina ali, velho Sobrei seu vídeo, tá? Hashtag tudo sem querer Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Filo da erra Sai daqui, ó Fone Ó Ó Mano Vou trocar de arma aqui, tá? Mano, vou trocar de arma aqui, tá? Tamo aqui, rapa É nóis, tio É nóis É nóis Falei que é nóis É nóis aí É nóis É nóis É nóis, é nóis É nóis, errou Se liga só Ué, se liga, mano Você não sabe se ligar, ó Se liga que senão eu te mato Se liga que senão eu te mato Se liga que senão eu te mato E bora E bora Porra, vai me deixar aí, tio? Me deixa aqui Valeu Beleza Falei, deixa eu me esconder Vou esconder aqui Então, galera O que eu tava falando é Ó Eu tô tentando aqui Fudir da polícia E amanhã O Gui vai gravar o seu primeiro vídeo Vai gravar só, né? Ah, ele não vai aparecer nem nada Ele só vai falar um oi e vai gravar Se alguém aparecer aqui Vou passar a grana, tio filhada Nossa, enchei ele porrada Vai enchei a grana, enchei o grana Vixi Não ganho na trampa nenhuma, porra Caleia Beleza Um D Tô jalando Putz, eu to com mais de grana Viver o serviço Base bank Viver o principal Vou depositar Depositei Não Vai lá pegar a grana Chegar aqui, né? Ó, tá chegando aí Porque é meu carro, tá zoado Esse posto negócio, tá funcionando Eu dirá em breve Falou, galera Então, o vídeo já foi esse Era mais pra me avisar, né? Mostrar aí o easter egg da ambulância Que é da Rockstar E... Falou! Falou!